Chegou? O que é que é isso? Senta agora, senta agora, senta agora Senta agora, senta agora Solta o parango Senta agora, senta agora O que é que é isso, hein? Quem que vem? Você esperou por esse momento Você esperou por esse momento Já tá preparada pro aquecimento Já tá preparada pro aquecimento Hoje chama no solinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho Senta agora, senta agora 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 Chegou! Inconfundível! O pai tá passando, hein? Vinha! Senta agora, senta agora Senta agora, senta agora Que solinho é esse aí? Bateu no juízo! Quem me diz que tem dia, que tem hora pra sentar Quem me diz que tem dia, que tem hora pra sentar Senta agora, senta agora Você pediu? Senta agora, senta agora Senta agora, senta agora O que é que é isso? Senta agora, senta agora Senta agora, senta agora Senta agora, senta agora Você esperou por esse momento Você esperou por esse momento